Oi, gente linda, tudo bem? Como alguns de vocês já sabem, está rolando o concurso cultural no blog. Para que é esse concurso cultural? Esse concurso cultural está atrelado à pesquisa 2014. Eu estou fazendo uma pesquisa só para fazer um levantamento do perfil do pessoal que acompanha o blog e como incentivo eu inseri alguns prêmios que é para quem escrever a melhor resposta em uma das perguntas que está lá. A pergunta simples é assim, por que eu mereço ganhar o kit da pesquisa? Fácil, né, gente? E os prêmios da pesquisa eu vou mostrar agora, vamos lá? Bom, o primeiro deles que eu estou mostrando aqui é esse produto que é uma queratina líquida tá? É para fazer reposição de queratina, tá? Então, é esse produtinho aqui. O segundo produto é um bioprotetor, né, um filtro solar, que ele tem controle de volume. Olha que legal. Tá? Olha que legal. É também, para vocês, né, para um de vocês, tem também um óleo de argã da Salon Line, tá? Esse daqui, ele está na caixinha, mas eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? Que ele está inteiro. Olha só. É esse daqui, tá? Além dele, nós temos também um sérum da Enoar, olha, que legal. Que é esse daqui, olha. Ele estava na caixinha, eu abri, tá aqui, tá? É esse daqui. E, além dele, a gente também tem uma amostra de... Que é um óleo de argã também, da Ouro Fluido, que é esse daqui. Gente, o cheiro dele é maravilhoso, tá? Além dele, nós temos um esmalte muito querido, mas eu já não sei mais agora, porque a Giovanna Antonelli está usando uma outra cor. Mas, de qualquer forma, vai um frio na barriga também. E, além do frio na barriga, vão dois pigmentos da Dylos. O dourado e o outro é um... É tipo um branquinho, né? Olha, esses dois aqui. Tá? Fora isso, nós temos algumas amostras, né? Tem essa amostra de shampoo e condicionador de colágeno e proteína ativada. Acho que dá pra usar, dependendo do cabelo, dá pra usar umas três vezes. O meu, acho que daria umas três vezes. Aí, a gente tem também aqui uma amostrinha de protetor... Protetor pro rosto, tá? Pra pele do rosto, da neutrogena, tá? Além dele, nós temos também um... Uma folhinha aqui, vem, acho que vem... Uma amostrinha também de lenços pra depilação, lenços prontos. Da Depilbella. Bastante coisa, né, gente? Aí, aqui são algumas amostrinhas, né? A gente tem um defrizante creme gloss da Kles. Aí, a gente tem o óleo extraordinário da Euseve. Aí, tem também um protetor solar. Aí, tem um... Também creme para os pés. Tem também um pó descolorante. E tem também um óleo da 3CM, split remedy. Temos também uma extra hidratação nutritiva da Alphaparf, tá? E também um de shampoo e condicionador da Euseve. Espero que vocês tenham gostado desses kits. E, gente, por favor, participem da pesquisa. É muito importante, tá? Pra eu poder trazer melhorias pro blog, pro canal. Enfim. E eu agradeço o carinho de vocês, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho